Gente, desculpa por causa que eu gravei, quer dizer, pausei, é por causa que eu fiz merda e por causa que eu vou usar o olho de condensado, vai, sai Miguel, olha gente como é que tá ficando, tá ficando melado, mas deixa Não sei se a gente tá fazendo certo né, o que que o engrosso no canecão é melhor? Deixa eu ver se tem canecão né, tem, o branco, tem que canecão branco, tem nenhum canecão aqui, ah tem Ó gente, panel, o que? Tá quente, segura esse troço aqui, assim, aqui dentro, tem que tá aqui dentro, não pode sair daqui A gente vai fazer merda Tá quente Tária, não, deixa quieto, deixa aqui mesmo Não é engraçado Tária tá fazendo merda Tária e mamãe vão brigar com a gente, caso que a gente fez chocolate errado Tu desligou não? Não Diogo, esse troço aqui tem que soltar da panela Aí que tá na hora que a gente acabar, olha, o que a gente pode botar por cima É uma luva? Sim Você vai aí, já enrolar no lugar lá no lado? Minha menina, não é enrolar, é pra botar dentro do copinho Diogo, abaixa o fogo aqui Sai Tia, eu vou abaixo fogo aqui Pronto Ah, tu desligou o fogo, ô burro Pronto Agora eu não sei como é que liga Ai, cheiro de queimado O que que aconteceu? Opa, liga o coisa ali de novo, que eu desliguei em vez de eu abaixar O que que tu trouxe o negócio pra sala? Hein? Dá beijinho, dá Ai, que coisa linda Meu Deus, eu quero que a penta Tá começando a ficar bom já, olha Olha, gente Peraí, desculpa, desculpa, desculpa Ó Não mexe Peraí, eu não sei onde que eu tô fotucando Não pode que vai desandar Desandar Diogo, você tá gravando o que? Gravando o vídeo Olha, gente, coisa boa Tira, mano Olha que tá virando Todo mundo fala que essa pulseirinha quer ter maconha Olha, eu tenho no pé também, ô Agora, gente Olha, gente Que bagunça Meu Deus do céu Diogo, olha a minha perna Pausa isso daqui, gente Pausa, 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 pausa Eu tô falando antes de pausa Não é Que massa, eu sei pausar Diogo, tu tá gravando no chão Gente, eu pausei Peraí Sai, Miguel É sério Não Tá boa Inscreve no meu canal, tá, Vitória Inscreve no meu canal Deixa seu like E acompanha o vídeo aí Então, olha, gente Como tá ficando É Tá bom, mas deixa Ai, gente, pode pausar E depois Ai, gente, eu tô falando Cada troço aqui Gente, quando tiver pronto Eu mostro pra vocês A gente volta, tá Já gravou Desgravou de novo Desgrava Ali Despausou Vai, pausa Peraí Bota, mas Pra ficar tudo escuro Gente, olha como é que já tá Tá borbulhante Só deixar meu celular cair dentro Meu Deus do céu Eu dou um berro Mas pelo menos Eu como o celular junto Olha que coisa Nunca mais vai poder ter vocês Meu pai falou que nunca mais vai mudar o celular Olha, gente, que coisa linda Coisa mais linda que existe no mundo Tá, agora pega o quê? Espera Tem uns copinhos A gente vai fazer gelatina Só que a gente não fez Aí, a gente tá fazendo o quê? Brigadeiro Muitos brigadeiros Ó, por causa que vai vir Não sei quantas merdas criança Não sei mais Quantas merdas criança E não sei mais quantas merdas criança Não? Não Não Tu te gravando Tu te gravando Vai aparecer no meu canal Não, mentira Deu, vai dar, vai dar, vai dar Gente, a gente precisa sabe de quê? Gente, eu falei um troço Vocês não sabem Vocês falaram que Sai! Vocês falaram que Ela falou que vocês vão vir aqui na minha casa roubar Chamaram vocês de ladrão Ah, tu tá ferrada Agora ninguém vai se inscrever no teu canal Mentira, gente Ó, ela Vocês não Não sejam amigo dela Não, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Então, eu vou deixar a brigadeira aqui sozinha Vai entornar Não, mentira, deixa eu faço Tu não sabe? Tem que botar o ingrediente secreto Não sou bom Opa 2008, meu Deus Gente, quando a gente 2010, 2000 Quando a gente É Acabar aqui Botar dentro da forminha Botando A gente vai mostrar vocês Peraí Peraí A gente vai mostrar É É A gente botando dentro da forminha Sabe? Por quê? Vai ser Por causa que o fim O vídeo vai ficar muito atrasado Aí Deixa pra depois Peraí Gente, então eu voltei E o brigadeiro já está assim, ó Oi, Jair Gente, olha lá Aquele Arrô Pra aqui Tocou Oi, amor Gente, esse aqui é o cachorro de estimação dele Que ele ganhou hoje de presente Gente, olha Gente, olha Gente, olha Gente, olha Gente, olha Essa festa de dinheiro Eu tenho desde não sei quantos dias Já tem um ano já Mas fica com a sua vida, né Mãe, Mãe 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 Gente, ele agarra esse bicho com pressão mesmo, olha 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 É reboladinha É reboladinha Seu amor Me pegou Cê bateu Eu faço com o teu amor Minha caldinha Me trantinha Feia Tu não foi Ela não foi Que eu Gente, olha Gente, olha Gente, olha Gente, olha Gente, olha Vocês estão vendo A fumacinha subindo, né É Também Com o teu amor Sai Ai, viu O que que tu fez Gente, esse garoto Eu faço Merda Eu não fui Foi ele Não tem nada Foi eu, né Tá muito gostoso Sabia Vai casar comigo Tá Peraí Vamos entrar aqui No casamento Olha Olha o olho do bicho Oi, pessoal Você aceita Casar com ele Não Gente, volto já Pode não Sai, Vitória Sai 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 Ele vai falar Cionco, hein Olha Tá Tá Peraí Gente Daqui a pouco A gente vai dar O tchau De vocês E Só pra isso Mesmo, tá Não é Veio Da Vitória Dá muito tempo Dura Dá Dá nove minutos Ainda Gente Daqui a pouco Por causa que Tá nove minutos Ainda Dá pra gente Gravar bastante Que Pode não tá Fando no celular Toda noite Tchau E a vitória é 10 9 8 Gente, voltamos Olha como é que já está Fica borbulhante Vai desandar O canal é meu, nasceu Meu Deus, tu mexeu, desandou Que desandou Agora tem Cadê meu menino Onde é que esse garoto aqui é maluco Ele está com a meia em cada pé Ai que dor Pé de para Desculpa 11 minutos de vitória Ouviu? Fala que daqui a pouco acaba Porque a gente está com Ai que soltou Não está ficando bom Então tchau gente Depois, na hora que ficar pronto A gente faz outro vídeo A parte 2 Dois do vídeo Então Tchau Pera aí Então Dá tchau Vitória Tchau